ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Tarifa de energia elétrica aumenta amanhã e consumidores vão pagar valor retroativo há três meses. Manutenção na rede de abastecimento vai deixar 30 bairros sem água nesta quarta-feira em Manaus. No aeroporto da capital, o gol com destino a Brasília é cancelado por problemas mecânicos. Justiça do Amazonas suspende isenção do estacionamento nos shoppings da capital. Detentos de presídio no Manakiri fazem motim por melhorias na alimentação. E ainda estelionatário é preso por enganar clientes com serviços de festas de casamento e aniversário. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O reajuste da tarifa de energia elétrica volta a valer amanhã no Amazonas. E a cobrança vai ser retroativa, parcelada em até seis vezes, segundo a concessionária. Eletrodoméstico ligado o dia inteiro, só mesmo a geladeira. A dona Margareth conseguiu reduzir o consumo de energia nos últimos anos. É só a geladeira que fica ligada o dia todo? É só essa geladeira aí que fica ligada, eu apago as luzes, eu não gasto mais nenhum tipo de energia. Mas o que fazer agora com mais um aumento? E agora tem que desligar a geladeira, porque já dá um absurdo ainda mais com a geladeira ligada. Ela mora na colônia Santo Antônio, onde a afiação da rua foi substituída e não há iluminação pública. A taxa ajuda a encarecer a conta de energia de muita gente. A dona Cristina agora só usa uma máquina de costura e abre o mão do ventilador. O novo aumento também vai complicar a vida por aqui. Complica mesmo, muito mesmo, olha. Porque aí tem gente que não paga o que a gente pede, né? Daí é o jeito que a gente vê o que a pessoa ganha também, daí toda vez que paga, daí fica a roupa por aqui, daí não vem nem buscar. Vai ter que costurar mais para pagar esse aumento, né? E tem que costurar bastante mesmo. O reajuste na tarifa de energia foi autorizado em outubro do ano passado. Deveria ter começado a valer em novembro, mas uma decisão da justiça suspendeu o aumento. A Agência Nacional de Energia Elétrica recorreu no Tribunal Regional Federal em Brasília. E o desembargador Neviton Guedes decidiu pela cobrança do reajuste. Nós vamos seguir com os recursos que nos cabem, que nós temos direito e não vai parar por aqui não, até houver o equilíbrio na relação de consumo. Mesmo assim, a Força Tarefa contra o aumento vai à Brasília na quinta-feira fazer um pedido de reconsideração. O reajuste começa a valer amanhã. Para a dona deste salão vai ser um desafio controlar as finanças, para não repassar o aumento aos clientes. O cliente é prioridade. Eu não posso levar esse aumento para a minha clientela, porque senão eu vou fechar as portas. Porque o cliente não vai vir. O salário dele não aumentou. Para residências, pequenos comércios e salões de beleza, o reajuste vai ser de 38,8%. Já para a indústria, de 42,55%. Isso deve impactar também o polo industrial de Manaus. A preocupação é que ocorram novas demissões devido a mais essa despesa. A Eletrobras decidiu parcelar o retroativo em seis vezes. As parcelas vão vir nas faturas emitidas a partir do dia 1º de fevereiro, sem juros e multas. Seu Manuel já fez as contas e vai pagar R$ 150,00 a mais. A gente desliga um frio, se desliga outro, sabe? A gente vai economizando. Mas mesmo assim, agora que está chovendo um pouquinho, a economia é maior. Mas, por exemplo, no verão mesmo, no verão é absurdo. A orientação do PROCON é que o consumidor fique de olho e faça a reclamação formal se sentir necessidade. A dona Maria já havia reclamado do valor cobrado e tem pensado em mudar os planos. Se a gente não quiser pagar, a gente vende a casa e vai para o interior, né? Vou usar a lamparina, é o jeito. Vou ligar a minha lamparina também. E amanhã, mais de 30 bairros das zonas norte e leste da capital vão ter o abastecimento de água interrompido das 5 da manhã até as 2 da tarde. A parada é para manutenção na ponta das lajes, no Furaquecuaro. O serviço deve voltar ao normal na quinta-feira. O combate ao mosquito Aedes aegypti ganhou força nas zonas norte e leste da capital. 27 mil imóveis devem ser visitados. Na casa da Darclei, o risco estava no quintal, coberto pelo mato e com água acumulada em um tambor. O local ideal para a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikugunha e do zika vírus. Doenças que preocupam as autoridades de saúde da capital e tem deixado a população em alerta. Para a gente se prevenir de doenças, né? Eu acho muito importante, sim. O Aedes até fez a parte dele, mas o perigo mora ao lado. Ele é vizinho da Darclei. A minha parte eu faço, que é em relação a fazer a limpeza do meu quintal, né? Mas como vocês viram, infelizmente eu não posso tomar medidas preventivas em relação ao meu vizinho ao lado. No ano passado, 1.122 casos de dengue foram confirmados em Manaus. Das 153 notificações de febre chikugunha, 14 foram confirmadas. E dois casos de zika vírus também já foram confirmados aqui na capital. Nós estamos num trabalho de visita casa a casa em 22 bairros considerados de alta infestação, com alto risco para transmissão de doenças pelo Aedes. O último levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti, feito em novembro do ano passado, apontou Manaus como médio risco para doenças transmitidas pelo mosquito. Porém, 22 bairros, entre eles este, na Zona Norte, possuem alto risco. Na tentativa de combater o mosquito, uma força-tarefa, formada pelos órgãos municipais de saúde e limpeza, deve visitar mais de 27 mil casas nos locais mais vulneráveis. A gente mora num bairro como aqui o nosso, Campo Dourado, né? A gente sabe que tem muito, os quintais são grandes, então tem muito mato, né? Tem muito mato nos quintais. Então a gente tem que estar ali todo dia, batendo na mesma tecla, falando, dizendo, né? Porque só assim a gente vai se ver livre dessa doença, né? Para detectar a doença de forma mais rápida, a Fundação de Vigilância em Saúde deve implantar, nos próximos dias, o teste rápido para o diagnóstico da dengue. O exame permite o resultado em apenas duas horas. Um ônibus bateu um motociclista hoje de manhã no Dom Pedro, zona oeste da capital. Ele morreu na hora e o passageiro da moto sofreu traumatismo craniano e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Agentes do Manaus Trans não souberam informar como o acidente aconteceu. Um incêndio destruiu três barcos em um estaleiro de Iranduba. Foi ontem à noite na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. De acordo com os funcionários, o incêndio foi causado pela explosão de uma bateria que estava carregando no camarote de um dos barcos. As chamas teriam atingido galões de tinta inflamáveis. 25 mil litros de água foram usados pelos bombeiros, que tiveram trabalho para evitar que outras embarcações fossem atingidas. Ninguém ficou ferido. Um voo que sairia de Manaus para Brasília no início da manhã de hoje acabou cancelado devido a problemas mecânicos. O repórter Danilo Alves tem as informações, Danilo. Isso mesmo. O avião iria de Manaus até o aeroporto de Brasília e em seguida partiria para outros estados do Nordeste. O voo sairia daqui da capital por volta das quatro e meia da manhã, mas apresentou falhas mecânicas e precisou ser cancelado. A empresa aérea responsável disse que a aeronave precisou passar por uma manutenção preventiva e que foi reprogramado para as 11 horas da noite. A empresa também disse que os passageiros no voo também já receberam assistência. Vale ressaltar que este é o segundo problema de falhas mecânicas, no mesmo voo em dois dias. A outra aconteceu em Brasília e a aeronave também precisou passar por manutenção. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. E o suposto afastamento do levantador de toadas, Davi Assayag do Caprichoso, é o assunto mais comentado em Parintins. O presidente do Boia Azul e Branco negou a saída de Davi, mas disse que tem sido difícil pagá-lo. O presidente do Caprichoso, Joio Toazedo, negou que a reunião de ontem da diretoria do Bumbá teria sido para deliberar sobre a saída do levantador de toadas, Davi Assayag, mas informou que o Bumbá não tem condições financeiras de continuar pagando o mesmo valor do contrato do artista. O contrato do Davi é de 212 mil reais. E essas pessoas que hoje dizem que são ícone do boi, que não podem sair do boi, mas que ganham salários acima de um secretário de Estado, isso daí é inadmissível. Nós temos que trabalhar com o pé no chão. Ele negou também que o Caprichoso esteja devendo 50% do salário do levantador. Na realidade, isso são notícias falsas. O Caprichoso deve, sim, ninguém se esconde dos compromissos. O Caprichoso deve 29 mil reais para o seu Davi Assayag. Indiretamente, o presidente do Caprichoso criticou o valor do contrato de Davi Assayag com o boi. O Davi ganha porque todos os itens juntos no Caprichoso não ganha. O levantador de toadas do boi Bumbá Caprichoso, Davi Assayag, está em São Sebastião do Atumã, onde cumpre uma agenda de trabalho, juntamente com uma parte da Marujara de Guerra. Ele retorna a Parintins na próxima quinta-feira. Terá uma reunião aqui com a diretoria do boi e depois vai falar com a imprensa. O levantador de toadas do boi Cabrichoso, Davi Assayag, foi contratado em 2010, na gestão do então presidente Carmona Oliveira. O contrato de Davi termina em setembro deste ano. Daqui a pouco, detentos fazem motim em presídio de Manaquiri e ainda estelionatário é preso por enganar clientes em serviços de festas de aniversário e casamento. É já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri